Ó, uma equipe do Corpo de Bombeiros salvou uma cadela que estava presa na roda de um carro. Essa história, será que teve um final feliz? Teve um final feliz, né Patrícia? Conta pra gente como que foi. Teve, Cláudia, mas foi um sufoco, viu? Isso aconteceu lá na cidade de Catalão. Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, essa cadela de porte médio, ela entrou ali num buraco. Entre a barra de direção do carro e também a suspensão do veículo. Ela ficou presa ali por tempo indeterminado. Eles não souberam falar há quanto tempo ela já estava ali. Assim que o dono percebeu, chamou o Corpo de Bombeiros. A equipe foi até lá, tentou primeiro usar um macaco hidráulico pra aliviar a pressão ali da cabecinha, da cadela e também do pescoço, mas foi em vão. Eles não conseguiram tirar a cadelinha. Foi preciso, então, cortar a barra de direção. Isso porque a cachorra começou a se sentir mal. Teve uma parada cardiorrespiratória. O dono, então, do carro autorizou que a equipe cortasse ali essa barra de direção. Só depois disso, ela foi retirada. Foi reanimada, Cláudia, por cerca de 15 minutos. O pessoal do Corpo de Bombeiros usou ali técnicas de salvamento. Ela foi, então, reanimada. Conseguiram salvar a cadelinha. Foi entregue ao dono. E o dono foi orientado a procurar uma clínica veterinária pra avaliar, fazer uma avaliação da saúde dela em geral. Até onde a gente sabe, essa cadelinha tá bem, né? Graças a essa ação do Corpo de Bombeiros, teve toda a tranquilidade, a calma ali pra fazer esse resgate. Teve o prejuízo pro dono do carro, claro, mas o principal foi feito que foi salvar a vida aí da cachorrinha. Cláudia? Patrícia, enquanto você tava falando ali, a gente tava mostrando, rapaz, cachorrinha, cachorrona, cadelona. A bicha betela, grandona, olha lá, caramelo. Rapaz, que top, né? Você viu ali, oxigênio e tal. Parabéns à turma do Corpo de Bombeiros. Que top esse salvamento. Ela tava colocando o oxigênio e ela tava realmente com dificuldade pra respirar. Fizeram massagem cardiorrespiratória nela. Que top, rapaz. Quinze minutos de massagem até ela se reanimar. E ela voltou ali, ó, respirando com dificuldade, o andar também com dificuldade, mas graças a Deus tá de boa. Ah, esse prejuízo material aí é o de menos. Pra quem gosta, pra quem tem o amor, pra quem tem o carinho pelo bichinho, isso aí não vai ser de nada. A vida dela foi salva, isso é o que importa. Agora, como é que essa cachorra foi enfiada ali no meio da roda, daquele jeito ali, gente? Ô, senhor! Valeu, Patrícia, obrigado demais. Daqui a pouquinho tem mais informações. Olha lá, que top, que top esse resgate. Gostei mesmo, viu?